Então vamos lá, vamos ver quantas rolhas tem neste garrafão. Vamos tirar e vamos contar todas elas. Bom, todas as anzulas estão aí e eu acrescentei, isso cansa, hein? As que estavam neste garrafão. Então para a gente contar só as que estavam aqui, eu vou encher as que estavam aqui. Depois a gente enche essa daqui, porque eu quero saber o total de rolhas que eu tenho. Mas para saber quantos tinham aqui, a gente conta depois. Então vamos lá. Tem que bater aqui. Então agora a gente vai saber quantas tem aqui e depois eu sumo para saber quantas eu tinha o todo. Então vamos lá. Tchau. 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 De novo.